Bom, hoje eu vou falar sobre como a gente pode mostrar métricas de desenvolvimento em um dashboard, usando uma ferramenta baseada em SINAPRE. Tá bom, meu nome é Ricardo, mas vocês me conhecem como Shadow. Sou desenvolvedor de software, ciclista, guitarrista e eu também ajudo a organizar o Guru SP. E também onde eu trabalho, eu atuo como Scrum Master, Service Delivery Manager, enfim, como vocês quiserem chamar. Então, eu também tenho a atribuição de coletar métricas e mostrar para o time e para outras pessoas da empresa. Então, eu acho que um dashboard ajuda muito nisso. O que é um dashboard? Segundo a Wikipedia, o dashboard é uma interface gráfica que fornece KPIs, que é KPI for Minds Indicators, com apenas um olhar. Então, quando você olha para a tela, você sabe exatamente o que aquilo está dizendo. E ele pode ser de vários tipos. Ele pode ter gráficos, pode ter números e muitas cores, né? Então, ele pode estar na tela de um computador ou pode ser uma coisa do tipo isso aqui. Lembra da definição. Ele é uma interface gráfica que você pode olhar KPIs só olhando. Então, imagina quem está pilotando essa moto, tem que olhar para alguma tela e saber exatamente o que ela está fazendo. E também pode ser um negócio assim, pode ter um gráfico com números assim. Por exemplo, esse aqui é um site do INPE que mostra o número de queimadas na Amazônia. Você pode ver que aqui cresceu bastante nos últimos meses. Por que será? Por que usar um dashboard? Ele serve para dar visibilidade para o time, visibilidade para outras pessoas e também mostrar alertas. Essa aqui é uma foto lá do escritório que está em uma TV do lado da mesa onde eu sento. Então, as pessoas do time conseguem ver porque está do lado, as outras pessoas conseguem ver porque as pessoas que estão passando conseguem ver exatamente o que está acontecendo e usar alertas aqui quando tem algum problema e a gente precisa resolver. Que tipo de dados podem ir em um dashboard? Eu vou resumir em dois tipos básicos, métricas e alertas. Métricas podem ser chamados, cobertura de testes, número de itens, work in progress, itens bloqueados, taxa de erro. E isso pode estar na forma de gráficos, pode estar na forma de números. E alertas é tipo, ah, o build quebrou, preciso saber. O deploy falhou, preciso saber. Tem algum servidor fora do ar. Então, a gente indica aqui que tem um problema. Dicas para um bom dashboard. O erro tem que incomodar. Ele precisa estar piscando, ele precisa estar em uma cor diferente. Só cuidado para não usar só verde e vermelho, porque tem daltônico. Mas as pessoas precisam perceber na hora que tem alguma coisa errada. E ele tem que ser legível. Então, usa números grandes, coloca poucas informações. Se precisar colocar mais informações, quebre em várias telas. Então, vou mostrar para vocês uma ferramenta que pode ajudar a fazer isso. O Smashing, ele é um framework baseado em Sinatra para construir dashboards. Ele é uma evolução do Dashing, que é do Shopify. Para instalar é muito fácil. É como se fosse uma aplicação Rails. Jam install, Smashing new, bundle install e o restart. E a estrutura é, basicamente, são três módulos. O módulo de dashboards, o módulo de jobs e widgets. Um dashboard é um template HTML. Essas divs aqui são os widgets. E eles vão se conectar aos jobs. Um job é, simplesmente, é fazer uma requisição numa API e enviar o dado para o widget através desse send event aqui. E o widget é meio que um web component. Então, ele tem um template, tem um CSS e tem um comportamento. No caso do Smashing, ele é feito em Copyscript. Então, vou mostrar alguns exemplos de dashboards usando o Jira. Que é o que eu uso lá. Aqui, a gente vai usar uma Jam, que é o Jira Ruby, que tem os dados de conexão do Jira. Então, eu vou fazer três queries. Uma para pegar os dados, as issues que estão há mais de três dias em staging. Uma que mostra itens bloqueados. E uma que tem a classe de serviço Expedite, que são as que vão furar a fila de desenvolvimento. E tudo isso a gente faz com uma query JQL, que todo mundo que já mexeu com o Jira deve conhecer. Então, eu faço as três queries aqui e mando os três eventos para o dashboard. E o template é assim. Eu pego um widget do tipo número, que é esse data view aqui, com o ID que eu defini lá no job. Então, ele vai receber através desse ID o número que eu mandei. E eu posso acrescentar uma classe que vai, ela vai ser acrescentada quando isso aqui for true. Esse higherEnders0 for true. E esse higherEnders0 é uma função lá do CoffeeScript que vai retornar true ou false. Então, ele vai adicionar essa classe quando for true. Eu posso também ter um comportamento do tipo A. Se o número for mais alto do que o número que eu defini lá no CoffeeScript também. E ele vai ficar desse jeito assim. Esse é um print dessa semana. Shame. Mas é fácil de ver quando tem algum erro e a gente pode agir em cima disso. Vou mostrar outro exemplo com o Semafor, que é um CI. Mesmo esquema, você conecta no Semafor, faz uma query lá. Ah, eu quero o status do build da branch master desse projeto. Eu posso fazer para vários projetos. Lá eu coloco para sete projetos ao mesmo tempo. E é o mesmo esquema, você vai usar um widget customizado, que alguém já fez. Então, lá na wiki do Smashing tem um monte de widgets e outras conexões que você pode fazer. Então, eu peguei esse aqui lá. E ele vai mostrar desse jeito aqui. Então, se estiver passando, vai estar verdinho. Se estiver quebrado, vai estar piscando assim. Bom, agora a gente tem duas telas. A gente tem uma do Giro e uma do Semafor. Como é que eu faço para mostrar as duas na TV? Aí entra o Sinatra Sequence. Não sei se você já conhece, mas não é do Smashing. Ele é uma agenda de Sinatra mesmo, compatível com Sinatra, que vai fazer um ciclo. Vai alternar as telas depois de um certo tempo. E a configuração é muito fácil também. Você só dá um require aqui e escolhe quais telas, quais rotas do Sinatra que eu vou querer alternar. E eu posso definir uma duração também aqui. Aqui a duração padrão dele é 10 segundos e eu configurei aqui para 60. E aí como bônus, eu incluí aqui também uma configuração para segurança. Para você poder acessar esse dashboard só de IPs que eu defini, por exemplo, IP do escritório. Porque eu subi isso aqui no Heroku, por exemplo, mas eu queria que só o escritório pudesse acessar. Então eu defini, só vai acessar desse IP aqui, ou localhost ou development. Essas aqui são as referências que eu usei. Aqui tem um repositório do Smashing, tem os widgets que são disponíveis. São muitos mesmo. Eu posso até mostrar depois. O Sinatra Cyclist. Esse livro aqui é muito bom de visualizações. Ele mostra vários tipos de visualizações diferentes, que torna muito mais fácil para você observar métricas. e essa palestra aqui que fala como os dashboards mudam a cultura do time. É isso. Obrigado, gente. Esqueci aqui as minhas redes. Foi muito alto. Essa é a aficionada. Era para ser 20 minutos, mas eu fiz em 10. Perguntas? Quais foram os principais aprendizados, os erros e acertos? Eu acho que esse dashboard já tinha clareza de que interesse, quando colocou a primeira vez, como é que interou? Na verdade, ninguém usa isso lá. Eu fiz por conta. Eu só coloquei na TV, aí as pessoas começaram a falar nossa, que legal. Como é que faz? Como é que faz? Ah, vou fazer uma palestra sobre isso. Não, não se preocupe. Mas, assim, eu coloquei para chamar a atenção mesmo, para as pessoas poderem ver como a gente pode visualizar essas coisas sem ter que entrar lá no gira e ver como é que está o desenvolvimento. E se cada time fizesse isso, aí ia ficar muito mais fácil de todo mundo ver. Mais alguma coisa? Eu uso o Smashing lá também. E, recentemente, eu estou tendo problemas dele frisar muito o acesso à escape art. Você passou por isso, recentemente, ou não? Queria saber se é um caso específico ou cível. É do tipo, não pegar, mas... Ele até certo horário, ele rola, de repente, parece que ele fala, não, beleza, agora eu vou ficar um tempo aqui sem me atualizar, e tudo bem. Nossa, não. A Graz, ele faz isso o tempo, se eu deixo ele ligado na TV o tempo todo, ele vai ficar... Sim. Vai ficar rodando, vai ficar rodando. Mas, acho que eu não me indivícionei, não. Você sabe como ele funciona? Ele faz pooling? Faz pooling, é. É, aqui. Tá vendo? Esse aqui é o pooling. A cada 10 minutos, faz automaticamente. Você tem uma métrica para monitorar ele mesmo? Não. Ele é um workforce scheduler. Então, ele vai fazendo isso aí o tempo todo. Mas, você pode definir intervalos maiores também. É, não, porque eu uso um outro serviço que tem em Rails, que é aquele pooling, não sei se você já ouviu falar, e ele tem vários agentes, e aí, com a métrica que ele tem lá, que ele põe um agente, assim, ah, o que você pode falar é, esse agente está funcionando esse tipo há tantos dias sem receber nenhum evento. Então, esse negócio está lá parado. Só que aí, isso é uma coisa meio jurídica, você dizer, tipo, há um a dois dias, não mudou esse valor. Porque ele deve ter olhado lá e falado, o negócio aqui não está mudando, aí ele deve ter entrado em outro lugar e não atualizou. Ele fala a última atualização aqui na tela. É, é uma coisa que é... Pode ajudar, né? O livro é você mostrar a informação errada. É, eu também. E aí, esses vídeos que você mostrou, tem vídeos com gráficos, coisas que você selecionou. Você pegou os mais simples que tinham, só para ter um número. Eu não precisava mostrar gráficos. Eu fui baseado no que eu precisava. Mas tem vários jeitos. Tem um de métrica, assim, daquele apontador ali. Mas tem vários... A parte das integrações que você falou, que você usou a gente lá. Mas tem integrações já meio prontas? Assim é fácil, né? Tem. Ah, eu vejo aqui. Aqui, ó. Isso aqui são os widgets que tem lá na wiki deles. Então, tem um monte de... Tipo, tem de temperatura, sabe? Então, tem uma porrada de coisa. Pode colocar na sua casa. Sei lá. Ah, tipo... Presumente. Então, dá para você rodar, por exemplo, aqui tem o Raspberry que o pessoal usa aqui. Dá para você ligar isso no Raspberry. Deixar o servidor rodando lá no Raspberry. Dá? É? Sim? Eu coloquei no... Eu estava rodando no local roxo, mas aí estava na minha máquina. Isso aí, gente. Qualquer coisa? Não, não. É bem simples, quer dizer... Não. Não. É isso aqui. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar a mostrar hoje. It's back. Cara... Não, é coisa de fronte... Skin tour. Não, não tem... Ah, os russos... Não é um sinatra como o vuzo scheduler e basicamente é isso. Quase você faz. A conexão com as APIs, você mesmo faz. Chega. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigada.